Ele, eu sou eu, baranda pisadinha, vem com mais que o Samatambira, hein? Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entende, ele te fez sofrer, mas por favor não me comparar Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entende, ele te fez sofrer, mas por favor não me comparar Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Obrigado 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 Dá um passo pra trás, não quer dizer desistir Quer dizer recomeçar, reconstruir a vida Recomece sua vida cada dia, cada amanhecer Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Alguém sabe onde a felicidade está Obrigado Desculpa Basicamente Basicamente Tem vida Quero Que 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 Tchau, tchau.